Fique de pé, por favor, faz um fundo musical, faz um fundo, escolha uma pessoa e fique de frente para essa pessoa, escolha uma pessoa, coloque a mão no ombro dessa pessoa, coloque a mão no ombro dessa pessoa, se não sabe o nome, pergunte agora, se não sabe o nome, pergunte, coloque as duas mãos, as duas mãos, feche os seus olhos, porque aí te ajuda a concentrar. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer nessa noite tão especial, e que nós estamos aqui Senhor, para ouvir a tua palavra, para receber-te na santa e sagrada comunhão. Senhor, hoje é um dia especial para todos nós, estamos celebrando a nossa padroeira, Nossa Senhora, e nós acabamos de ouvir esse relato lindo, das bodas de Canaã, da família, do casamento, do matrimônio, não é só um casamento, Jesus elevou essa dignidade, essa união para sacramento do matrimônio, Senhor, nós queremos hoje te bendizer, eu estou diante de mim Senhor, estou diante de mim, com este irmão, com esta irmã, eu não sei o que está passando na vida dele ou na vida dela, mas hoje Senhor, nessa data tão especial, em que Nossa Senhora, conhecendo a nossa realidade, apresentou para Jesus, e aí o milagre aconteceu, quem fez o milagre foi Jesus, mas o milagre aconteceu por intercessão de Nossa Senhora, é a mãe que intercede, Deus faz o milagre, Jesus faz o milagre, por isso Mãezinha do céu, hoje, como teus filhos queridos, algumas vezes ingratos, mas como teus filhos queridos, a Senhora conhece a dor humana, porque foi lá e intercedeu, eu estou aqui hoje, para interceder, por esse meu irmão, por essa minha irmã, que o Senhor colocou aqui, do meu lado, para que, a graça de Deus, possa visitar o coração, a vida, a casa, a família, se esse irmão, se essa irmã está passando alguma dificuldade, talvez no seu lado pessoal, situação, situações internas, talvez seja alguém doente na sua família, talvez seja alguém que está precisando de uma graça especial, alguém que está acamado, alguém que está desempregado, talvez o seu matrimônio não esteja bem, a Senhora sabe, Mãezinha, eu peço pela vida dele, pela vida dela, que ele seja obediente, a palavra do teu filho, que ele escute o teu filho, a Senhora disse para todos nós, fazei tudo o que ele vos disser, por isso eu te peço, eu te peço Mãezinha, cuida dele, cuide dela, é o teu filho querido, é a tua filha querida, que nada de ruim lhe aconteça, protege a sua família, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, cuida desse coraçãozinho, cuida, que jamais falte o vinho, da alegria, da fé, da graça, do amor, da bênção, do milagre, das vitórias, que esse filho, Mãezinha do céu, que esse teu filho, portanto, meu irmão, minha irmã, na fé, que ele jamais se afaste de ti, que ele busque o teu filho Jesus, que ele se prepare cada vez mais, que aumente no seu coração o desejo de céu, o desejo de eternidade, que nos momentos de tentação, de provação, de angústia, de dificuldade, que ele não ceda ao pecado, que ela não ceda ao pecado, mas se esforce, se esforce, para buscar a vida santa, a graça de Deus, cuida dele Mãezinha, a Senhora é Mãe, foi aquilo que Jesus, o teu filho, lá no alto da cruz, pediu, filho, eis aí a tua mãe, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, o Senhor é o noivo, o Senhor é aquele que vem trazer a alegria, o Senhor é aquele que vem transformar a água, num vinho novo, Jesus, nós apresentamos, o nosso coração, para ser transformado hoje, para ser resgatado hoje, muitas vezes o nosso coração Senhor, está vazio, como aquelas talhas estavam vazias, mas basta uma ordem tua Jesus, e o milagre acontece, o milagre superabunda, obrigado Jesus, obrigado, cuida de nós Senhor, que em nossa casa seja sempre, uma linda festa, uma linda bodas, umas lindas bodas, que seja dentro de nossa casa, essa alegria de Caná, onde o noivo chega, e nós, a noiva, a tua família, a igreja, te acolhe, te recebe, te adora, te honra, te glorifica, e te segue sem cessar, porque só contigo Jesus, que nós vamos ter sempre, pese as dificuldades, mas aquela alegria, que completa o nosso coração, aquela alegria, que completa o nosso coração, porque é a alegria de um vinho novo, um vinho novo, de uma história nova, e esse mesmo vinho novo, nós pedimos pelo nosso país, tão plural, mas é um país, que nós amamos, que está debaixo do manto sagrado, de Nossa Senhora, obrigado Jesus, obrigado Jesus, dê um abraço nesse irmão, nessa irmã, e diga Senhor, que jamais falte o vinho novo, na tua casa, que jamais falte Jesus, que jamais falte Nossa Senhora, que jamais falte São José, amém? dê uma salva de palmas a Deus gente, amém?